Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu convidado de hoje presenciou ainda adolescente uma situação constrangedora, indelicada, muito difícil. Seus pais estavam se separando e ele viu um processo ali completamente desumano e insensível perante a necessidade ali da família. Naquele momento, repito, ainda adolescente, ele decidiu que queria ser juiz. Claro que a trajetória foi bem difícil. Com muita dificuldade, entrou na faculdade de Direito. Com dificuldade, também se manteve ali dentro. Depois conseguiu um estágio, que foi uma grande vitória na época. Começou a fazer concursos, reprovou em muitos, passou em alguns, se tornou analista judiciário do TJDFT, conhecendo o Gran Cursos Online, que a gente fez aqui com muita alegria, que fez parte desta história. E depois encarou as batalhas ali para juiz. Agora foi aprovado em terceiro lugar para juiz do Mato Grosso e vai tomar posse daqui a pouco, nos próximos dias, nas próximas semanas. Converso aqui com o Rodrigo Campestrine. Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui, é um prazer conhecer o Gran e toda essa estrutura fantástica. Agora, antes de iniciarmos, quero pedir aqui para você que assine o nosso canal, ative as notificações para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, há três anos, um novo vídeo imparável para você. Rodrigo, uma honra estar aqui com você hoje. Tanto é que a gente fez aqui no formato presencial, né? Agora, todo mundo já vacinado aí, já dá para fazer com mais segurança. E é sempre um privilégio para mim olhar nos olhos de quem confiou no Gran, de quem acreditou na gente e conseguiu mudar para o mérito próprio, é claro, de vida. E vamos aqui contar um pouquinho da sua história. Vou começar com o que eu disse aqui sobre esse processo insensível que você presenciou ainda adolescente. Como é que foi isso? Gabriel, não foi fácil. Era uma época bem complicada, assim, na minha vida. E eu nunca tive a certeza, até aquele momento, de que eu queria ser juiz. A gente estava numa audiência, eu sei que eu fui acompanhar a minha mãe e estava ali a minha família numa audiência processual. E eu sempre digo que a vontade de querer ser juiz veio porque antes eu experimentei o papel de parte. Eu nem era parte no processo, mas eu estava na audiência. E me chamou a atenção aquela forma que não é possível que se trate assim as pessoas. Talvez até eu estava muito nervoso e na época eu tive a percepção de que aquilo estava tudo errado. Com o tempo eu fui amadurecendo, mas naquele dia eu lembro da dor que eu tive. Eu sei que estava complicado e na verdade o que eu queria naquele dia era só que, como o destino da minha família estava em jogo, só um tratamento mais humano. Não havia necessidade de atender os pedidos, mas de dar um tratamento adequado. Porque era a nossa família naquela sala de audiência. E eu sei que eu tomei a palavra, mas não era a minha vez e ela nunca seria, porque eu nem participava efetivamente daquele ato. Mas eu falei, eu estava muito nervoso, chorava, foi bem complicado para mim, mas lá eu fiz um juramento, lá eu fiz uma promessa. Quem estava naquela audiência sabe que eu disse naquele ato que eu ia sentar do outro lado da mesa e que eu ia ser juiz. Mas não por um orgulho, mas porque eu sabia que dava para tratar as partes de uma forma mais humana. Essa foi a minha visão na época. E eu assumi o compromisso. Mas é claro que adolescente é muito fácil falar, eu vou ser juiz. Mas o caminho, o caminho não foi fácil, meu amigo. Vamos começar então a falar sobre esse caminho. Primeiro eu decidi que eu queria ser juiz. Naturalmente eu tenho que fazer faculdade de direito. Como é que era a realidade para você de fazer faculdade de direito naquela época? A gente passava por uma situação econômica muito difícil. Eu morava com a minha mãe, meu pai, eu consegui fazer faculdade graças, sempre a ajuda do meu pai nos estudos. Mas a nossa situação familiar era difícil, se me permite uma passagem, porque falar que é difícil é uma coisa, mas eu quero materializar como é que era. Teve um dia, não me sai da cabeça, uma vez que os amigos meus me chamaram para sair para comer um cachorro quente. E eu não tinha grana, eu não tinha dinheiro, pedi para a mãe e a gente não tinha. Quanto que custava o cachorro quente? Sei lá, uns sete reais, seis reais, não era nada. Mas assim, uns dez, quinze, para sair, ir lá comer um cachorro quente, tomar um refri e voltar. E eu não tinha. E aquele dia eles até vieram até mim, eu chorei porque era uma carga muito grande na época. A nossa situação era difícil e aquilo representou tudo num só dia. Foi uma avalanche de emoção. Eles me acolheram e depois, claro, a gente fez uma vaquinha e deu certo, mas aquilo representou a dificuldade do momento. Eu não tinha escolha. Eu tinha faculdade, graças a Deus, graças a ajuda do meu pai e tudo. Mas eu não tinha um caminho, não tinha experiência de iniciativa privada. O único caminho que eu tinha era um estágio. Aí eu busquei um estágio no fórum. Então, eram quatrocentos reais que pagava, talvez nem era isso. Mas na época, quatrocentos reais para a gente era muito, porque eu ia ter uma graninha para mim, minha mãe ia sobrar um pouco mais e a gente ia ter uma vida mais assim. Pelo menos ia dar uma respirada. E aí, na época, se fazia uma prova no fórum, né? E eu não tinha uma camisa social. Eu peguei uma camisa social de um primo meu. É uma camisa verde, eu lembro muito bem, assim, toda amassada. Mas porque ela amassava, sabe? Ela não era uma camisa bonita, assim, hoje em dia e tal. E eu fui com aquela camisa no fórum de manhã e eu fiz a prova. Eu passei. Era uma prova para estagiar no gabinete de um juiz substituto. Aquela foi a primeira vitória, sabe? Eu... não foi fácil, porque aquilo... Meu Deus, quando a gente vê a nossa trajetória, são pequenos passos, né? Eu contei para a minha mãe e depois fui contar para a minha avó, carinhosamente, como lá no sul, eu chamo de nona. Nona. Isso. E aí, a minha nona já estava... a minha avó já estava acamada, na época, por câncer. E eu lembro que ela queria levantar. Ela queria levantar, mas aí eu abracei ela e ela chorava, gente. Porque era um estágio, sabe? E... desculpa, eu já volto. E aí, era um estágio. Só que para ela, meu, meu neto vai trabalhar como juiz. Ela nunca ia imaginar que o neto dela ia virar juiz. Ela faleceu, logo depois foi a... Foi a única vitória, assim, que ela testemunhou, né? Para ela, o neto já era, né? Tudo, ela não precisava disso, mas... A minha vitória nos concursos, na minha vida profissional, foi a única que ela presenciou. E aí, depois, eu consegui o estágio, né? Aí, o passo seguinte era... Também não tinha opção, né? Era concurso. Porque era o único lugar que ia abrir as portas, de fato, né? Sim. E aí, eu comecei. E aí, como é que foi? Já passou de primeira? Começou mal? Como é que foi isso aí? Não, não. Eu sempre... Eu nunca fui um aluno de destaque. Eu sempre fui aplicado, né? Sempre fui esforçado. Como eles dizem, né? Eu sei esforçado. É pra... Toda vez que eles querem te falar que você não é aquela excelência toda, eles falam, não, pelo menos eu li esforçado. Eu sempre fui esforçado. Sempre fui aluno de nota 8, por aí. Sempre busquei o 10. Mas é uma nota que vinha. E aí, eu fiz um primeiro concurso para o Banco do Brasil, reprovei. Depois fiz para a Caixa, reprovei. Mas eu não sabia estudar, não sabia... Eu não sabia me organizar. Eu nem tinha dinheiro para material. No começo, eu confesso que aí surgiu na faculdade um boato que ia ter um concurso para o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina. Cargo de nível médio. Eu nem sabia o que era o cargo de técnico judiciário. Nunca tinha ouvido falar a expressão. E os meus amigos iam fazer. E eu não tinha material. Eu peguei material emprestado deles. Ah, isso aqui eu não estou mais usando. É um xerox lá e tal. E eu estudava com base naquilo. E na minha dedicação. E deu certo, sabe? Aquele concurso, isso já eram dois anos que eu estava tentando, reprovando. E aquele concurso eu consegui passar. Aí a vida de fato mudou. Aí eu, meu Deus, em casa, a gente já passou a... Com a volta da harmonia completa na minha família, né? Aí eu consegui ajudar minha mãe. Consegui bancar os meus estudos. Mas eu ainda queria ser juiz. E estava longe ainda para conseguir chegar lá. E aí qual foi o próximo passo, né? Já que é esse passo a passo. Eu fui, eu fui, Gabriel, eu fui seguindo uma escadinha. A gente, o concurseiro sabe, né? Que a gente, às vezes, você pode lutar direto pelo seu objetivo fim. Ou você pode pegar o concurso e ir passando, escada por escada. E cada vez mais ele vai te abrindo mais portas. Foi assim. O próximo passo eu precisava de experiência jurídica. O concurso de juiz exige três anos de atividade. E o concurso de analista dava esses três anos. E aí eu foquei no concurso de analista. E, olha, aí eu reprovei. E reprovei, e reprovei, e reprovei. Eu tentei passar para a analista do TRF, lá da quarta região, que é lá da região do sul. Não deu certo. Em janeiro de 2015, aí que o negócio mudou. Eu vi assim, eu lembro, Gabriel, de um anúncio do GRAM. Eu tenho a percepção de que você estava lá. Mas eu tentei achar o vídeo e eu não consegui. Essa semana eu fui atrás, esses vídeos antigos, a gente não acha. Mas isso eu tenho certeza. Que o GRAM apresentou o TJDFT. Nem sabia que existia esse concurso. Que em Brasília, que um tribunal, que esse tribunal era federal. E ali eu vi a... Ali foi a sacada. Pensei, não. O tribunal chama. Eu vou fazer o curso. Aí eu fiz o curso com vocês. Eu comecei a estudar em fevereiro. E a prova foi em dezembro. E a minha visão era. Já que eu não passei no TRF, eu vou passar pelo TJDFT. E vou conseguir depois uma remoção. Como eu sou federal, eu vou voltar para Santa Catarina. Esse era o plano inicial. Mas eu queria ser analista. E aí eu me planejei. Eu já tinha um pouco mais de organização. Eu já tinha um pouco mais de visão. Foquei no curso mais em matérias específicas. Que era aquilo que eu ainda não tinha estudado. E uma coisa juntou com a outra. Chegou dezembro. E aí eu fiz... Era 22 de dezembro. Eu não vou esquecer nunca a data. Talvez eu esteja errado, sabe? Mas eu imagino que é 22 de dezembro mesmo. E aí eu passei para analista do TJDFT. Aí a vida mudou, assim. Aí eu pude viajar o Brasil todo para fazer concurso. Me mudei para Brasília depois. Foi bem enriquecedor, assim. Foi o melhor passo que eu dei. Eu agradeço a Deus, assim, por ter aquele dia lá. Ter visto e me planejado. E é uma iluminação, sabe? Pô, eu vou me planejar. Em um ano eu consigo. Na verdade nem foi um ano. Foram, assim, 10 meses. E 10 meses de planejamento, com estudo, persistência. E aí até hoje eu sou há 4 anos analista do TJDFT, né? Graças a Deus. E você... O analista ganha muito bem, né? O analista federal já é um cargo que te permite um certo conforto, a estabilidade, evidentemente. Mas ainda pulsava em você aquele desejo de ser juiz ou isso foi o segundo plano depois de uma situação mais confortável? Eu nunca consegui me acomodar. Eu nunca consegui criar raízes. Eu sempre tive um certo pavor, assim, de chegar no lugar e me acomodar com aquilo. Porque não era aquilo que eu queria ainda. Eu tinha feito a promessa lá na audiência e aquilo ficava na minha cabeça, sabe? Então, eu sei, pô, trabalhei aqui em Brasília, estrutura fantástica. Eu sabia que eu estava no melhor lugar que eu podia estar naquela determinada fase da minha vida. Mas eu ainda queria ser juiz. E eu achei que eu já estava com um passo já pra passar, sabe? Eu estava lá num passo dentro. E não foi isso que aconteceu. Eu até cheguei a fazer fases discursivas, até na minha casa, digamos assim, lá em Santa Catarina. Mas aí eu reprovei. E reprovei na segunda fase. Eu até lembro, eu estudava, eu tinha uma amiga que é uma referência pra mim. E ela passou naquele concurso e eu fiquei. E aquilo, eu meio que entrei em depressão, sabe? Depois. Foi bem difícil pra mim. Foi final de 2017, meu início de 2018. Foi horrível. E eu já era na lista. Eu queria ser juiz. Mas não... Eu não conseguia, sabe? Alguma coisa estava errada. E aí eu comecei a... A entrar num caminho de desmotivação. Porque a gente é assim... Quem estuda pra concurso que está vendo a gente vai se identificar. Porque não é uma constância, sabe? Todo mundo... Eu poderia vir aqui e não falar das minhas vulnerabilidades, sabe? Mas não existe isso. Você tem altos e baixos. E aí eu comecei. Pô, 2018 foi um ano horrível pra mim. E aí até que chegou o momento do... O ponto de virada, né? E aí você... Eu tenho duas pessoas na vida, Gabriel, que eu tenho como treinadores, assim, né? Que eu tenho como referência. Eu já vou chegar em você, mas primeiro eu vou fazer referência pro meu pai. Por honra, assim. Porque o pai... Eu sou... Eu tenho... Consegui me aguentar nessa caminhada toda de altos e baixos. Porque eu tenho o melhor coach de concursos do Brasil. Ele é o cara. Ele sabe tudo. Ele faz umas analogias com futebol. Não, próxima fase. Vamos pensar no jogo agora. Não vamos pensar no final do campeonato. O pai é fera. Eu tenho o melhor coach. Ele tem a quarta série. O pai nunca pôde estudar. Ele sabe disso. Pai é fera. Ele é o meu... Ele é o meu coach. Tá ali. Ele me acompanha nas provas. Desculpa. Ele é fera. Devo muito a ele. E ele tava ali nesse momento difícil também. Mas o que ele pode fazer, sabe? Nesse... Nessa época, tava muito mal. Foi aí que veio aquela ideia do imparável, sabe? E ali que entra você. O ponto de virada na minha vida foi quando eu consegui relembrar que na verdade no concurso a gente é um atleta, sabe? Essa é a ideia. A gente tem que se preparar fisicamente, mas antes do físico vem emocional. Lidar com a desistência, com esse flertar, com a desistência dia a dia é muito difícil, sabe? Mas é necessário. O concurseiro, ele passa por isso. E a ideia do imparável, de eu não parar, a ideia de eu pensar, não, você é um atleta, Rodrigo. Vai lá e corre. Continua, sabe? Levanta. Isso fez com que eu tivesse uma ideia. Na época, enfim, eu tava bem desesperado e a ideia bem inusitada, mas que salvou a minha vida. Eu fiz um contrato comigo mesmo. No contrato eu coloquei. Fiz as cláusulas. Rodrigo, tal, 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 de acordo. Eu fiz um contrato de verdade com cláusulas. Você escreveu ponto a ponto. Dez cláusulas. Dez cláusulas. A última cláusula é com fé em Deus. Não foi na missão, em Deus e, sobretudo, em mim, eu vou ser juiz e no caminho eu já vou ser realizado. Essa é a décima cláusula que eu repito ainda todo dia. E tava lá Rodrigo Alfonso Campeserini, que é o meu nome completo, analista judiciário do TJDFT. Isso foi em outubro de 2018. E do outro lado, uma assinatura diferente até, já pra em outro momento da vida, o Rodrigo do futuro. Rodrigo Alfonso Campeserini. Juiz e Direito Substituto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Eu fiz esse contrato. Fui na época que saiu o edital. Eu vou estudar pra esse concurso. Eu vou me organizar. Eu vou fazer diferente do que eu fazia até agora. Vou acreditar em mim. Eu expus esse contrato. Não ficou na gaveta. Não é um contrato de gaveta. É um contrato que ficava ali. Eu não tinha... Ficava no meu lugar de estudo. Eu morava aqui numa kitnet pequenininha. Então, eu falo que eu espalhei pela kitnet. Mas era num lugar com certeza menor que esse estúdio. Então, ficou fácil essa tarefa, né? E aí, eu acordava e eu vi o contrato. Eu ia lá no meu cantinho de estudo, que era quase tudo no mesmo lugar, tinha um contrato. E aí, eu fui seguindo. Com organização, planejamento nos estudos. E nas próximas semanas, eu justamente vou tomar posse como juiz de direito do Estado de Mato Grosso. E esse contrato não tinha cláusula de rescisão, né? Não tinha. É porque chega uma hora na vida que você tem as decisões. Eu respeito. Todo mundo sabe que há momentos de que, de fato, você deve fazer uma pausa, uma reflexão. Mas aquele era o momento que não tinha a volta. Atrás nem para pegar impulso, né? Então, aquele foi. Não, eu vou cumprir esse contrato. Cheguei a atualizar ele em 2019, mas ele manteve a essência e foi. Graças a Deus. Foram dois anos esse concurso, então? Na verdade, teve a pandemia. Quando veio a pandemia, os meus estudos, tudo ficou um pouco desorganizado. Eu morava aqui em Brasília, voltei a passar um tempo com a minha família. E aí, até nesse meio tempo na pandemia, eu consegui voltar a estudar. Lá em Santa Catarina, no interior, que é onde eu moro hoje, fazendo teletrabalho. Ainda sou analista do TJDFT, por enquanto. E aí, eu consegui passar para promotor de justiça também, no concurso lá do estado de Mato Grosso. Passei tanto para promotor em 2020, no meio da pandemia. E agora, em 2021, passada a pandemia, eu passei para juiz no mesmo estado. E a história mais legal, assim, foi depois quando veio a notícia de fato, sabe? Aquela é a coisa sensacional, assim, na minha vida. Se a gente puder falar, eu... Como é que foi? Como é que foi ver essa notícia e depois contar essa notícia? Principalmente para a família, para a sua mãe? É, essa história é engraçada e, ao mesmo tempo, muito emocionante. Eu tinha feito a minha prova oral. Eram quatro examinadores. Eu vou resumir bastante, mas para você ver. No segundo examinador, ele me fez uma pergunta e eu não entendi a pergunta dele. E eu comecei a falar, mas com convicção, como se possui de juiz. Porque eu sabia que na prova oral era mais importante eu mostrar que eu estava preparado do que mostrar erudição jurídica. É um... Enfim. E aí eu respondi, mas eu não tinha prestado atenção na... Eu não tinha conseguido compreender direito o que queria. E eu estava com medo de ter reprovado justamente por conta dessa pergunta. Tanto que no dia que saiu o resultado, eu coloquei meu celular no modo avião, Gabriel. E perto da minha casa tem uma capela de Santa Rita de Cássia. Coloquei o celular no modo avião. Eu me ajoelhei perante a imagem de Santa Rita. E eu fiz uma oração. E eu disse que eu aceitaria a decisão que Deus quisesse na minha vida. Se fosse para passar, eu ia assumir minha missão como juiz. Se fosse para reprovar, eu ia ficar mais próximo ali da minha família. Eu ia continuar nos meus estudos. E aí eu tirei o celular do modo avião. E muita mensagem no WhatsApp. Aí tem um grupo de amigos. Aí tinha uma mensagem de reprovação em massa. Infelizmente, aquela prova oral eliminou mais da metade dos candidatos. E eu nem quis olhar nada. Eu só olhei o PDF, abri e comecei a ver de baixo para cima. Eu nunca... E eu não estava achando o meu nome. E quando eu vi que eu fiquei com a maior nota em primeiro, aí eu tinha certeza que eu ia assumir como juiz. Eu tinha certeza que eu tinha passado. Cheguei em casa, Gabriel. Claro, liguei para minha namorada na hora, mas cheguei em casa. E contei para o meu irmão. Falei o seguinte, passei pela mãe, ela não sabia nada. Eu falei, Bruno, me deu os parabéns. Ó, quieto. Vamos fazer uma surpresa para a mãe. Tu bate uma foto quando eu contar isso para ela. E aí eu dei um abraço na minha vida. Isso é sensacional. Aí eu contei para a mãe. Eu falei, mãe, como está na foto ali que eu coloquei? Depois, o seu filho vai ser juiz. Eu sou um chorão, né? Mas, enfim, o meu irmão bateu. Na verdade, ele fez um vídeo naquele dia. Mas eu divulguei a foto. Ela é forte, ela traz toda aquela emoção. A gente chorou. Porque ela sempre acreditou em mim, sabe? Poucas pessoas, na verdade, acreditam de verdade na gente ao longo da vida. A gente tem que valorizar essas poucas pessoas, sabe? A minha nona, a minha avó, né? Ela não estava lá no momento. Presencialmente, para ver isso, sabe? Ela estava contente já em me ver como estagiário de um juiz. Mas ela estava lá. Esse momento foi o mais marcante da minha vida. Eu agradeço. Fudei agora, eu sei que ela vai estar vendo essa entrevista. Mãe, muito obrigado por acreditar em mim. Isso é... Eu preciso tomar uma água. Posso? Claro, você quer votar aí. Mas, enfim... É... Claro, né? Depois, a gente passa a emoção. E aí vem as novas fases da vida. Mas é... Missão cumprida. Aquela missão da audiência estava cumprida. Ainda bem. Fiz o contrato. Agradeço a ideia do atleta. Aquilo foi sensacional para mim. E agradeço também que eu consegui me... Graças a Deus, eu consegui me organizar. Consegui... E assim, Gabriel, eu consegui passar sem saber tudo. Porque é muito fácil chegar ali, depois que você passa, e contar, meu... Perfeito. Terceiro lugar. Primeiro lugar na oral. Passei para o promotor. E aí começa a falar... As pessoas acham que não é alcançável assim. Na verdade. Reprovei muito. Mesmo quando eu passei. Até no dia do resultado, eu estava na dúvida. É assim. É assim na vida. Só que a gente não pode deixar de acreditar. Por isso que o contrato não tinha cláusula de rescisão, sabe? Muito legal essa ideia. É isso aí mesmo. É. O que você espera dessa nova fase? Olha... Gabriel. A primeira coisa que eu tenho que fazer agora é... Honrar o meu papel como juiz. Se a Justiça e a Sociedade do Estado de Mato Grosso... Me convidou. Me deu a honra. Poder ingressar no Poder Judiciário. Meu primeiro papel é honrar a minha missão. Se naquela audiência eu estava revoltado e falei... Não. Você é um juiz humano. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ser um juiz humano. Tratar bem as pessoas sem perder a imparcialidade. Imparcialidade não perde. Não precisa deixar de se inclinar por um lado ou para o outro. Mas precisa tratar bem. E essa é a minha missão atual. E além disso, eu continuo como um concurseiro. Enquanto eu tiver gás, eu vou continuar. Porque a família é tudo na vida, né? E claro, por enquanto a minha família ainda mora em Santa Catarina. Talvez um dia eles se mudem para o Estado de Mato Grosso. Aí tudo bem. Mas por enquanto, o gás eu vou dar todo para continuar estudando. Se puder. Se for a vontade de Deus, essa, né? Eu coloco nas mãos dele para passar mais próximo de casa. E eu compartilho na internet a minha experiência. O que eu quebrei a cara? Eu sempre penso. Quando eu tenho o Instagram, que se chama o próximo concursado. E lá eu falo da minha vida, né? E aí eu sempre penso assim. O que o Rodrigo lá em 2010, 2011, quando começou? Ou em 2015, quando quis ser analista. 2010 você falou. É, 2010 eu... A gente está em 2021 agora. A gente falou, é fim de 2021. 11 anos de estrada para você chegar nesse momento. As pessoas têm que ter esse mente, porque é visão de longo prazo. Imparável. Passa a passo, conquistando algumas fases, melhorando de vida ao longo do processo. Mas foram, quer dizer ou não, 11 anos. Desde aquele momento do início até esta conquista. Que nem é a última, né? É. E tem muitas outras ali para frente. E aí, Gabriel, eu penso, né? Pô, lá em 2011, Rodrigo, estagiário. O que você podia ter aprendido sem quebrar a cara? Essa ideia de passar sem saber tudo. Isso que é o meu foco. E eu uso isso. Coloco dentro de um cronograma. E penso assim, naquilo das minhas condições. Porque é isso que as pessoas que estudam, que nos veem, né? Tem que ter em mente que ela não precisa saber de tudo aquilo. Ela precisa ter dedicação, estudar e saber ir avançando nos estudos com paciência e persistência, como você falou. Mas sem aquela visão de que ela precisa saber tudo. É um processo de evolução. Quando ela percebe, ela passou, sabe? E trazer isso para dentro de um cronograma, para dentro de uma organização de estudos, é a peça-chave. É isso que é a minha missão também. A minha missão é que, assim, é muito fácil chegar aqui e falar, pô, eu fiz isso, isso, aquilo. E eu guardei para mim 10 anos de experiência. O que eu falo, eu não fiz em um dia. O que eu falo são 10, 11 anos de experiência. De quebrar a cara, de reprovação. Não existe aprovação de um dia para a noite. Mas existe, sim, evolução. Eu sempre digo, né, as pessoas têm dificuldade em conciliar a rotina de estudos com o trabalho. O estudo é um hábito. Para você criar um hábito, você precisa de mais de dois minutos, com certeza. Mas para você começar uma ação que leva a esse hábito, você precisa de menos de dois minutos. Então o foco não deve ser no fim da maratona, mas sim em colocar o tênis e começar a caminhar, sabe? Essa é a visão do atleta. E é isso que eu levo adiante agora. Rodrigo, a gente sempre faz a pergunta aqui para quem nos acompanha, que é a seguinte, qual conselho você daria para quem hoje está nos acompanhando, possivelmente desmotivado, passando por uma fase similar que você passou ali, de não conseguir acertar, de achar que não vai dar certo. Às vezes, com uma questão familiar, falta de dinheiro, simplesmente por não estar evoluindo. Qual conselho você daria para essa pessoa seguir em frente, dar o próximo passo, vestir ali os calçados da maratona e conseguir correr e alcançar um grande objetivo? Primeiro, é um objetivo, a primeira coisa que a gente precisa ter para alcançar esse objetivo é a visão, é se enxergá-la. Ninguém consegue nada na vida, Gabriel, duvidando de si todo santo dia. O concurso vai abrir portas, abriu várias portas para mim, e com certeza vai abrir várias portas para quem está vendo a gente, não tenho dúvida disso. Mas vai abrir se tiver visão. Então, minha recomendação, o meu conselho é, tenha essa visão. Aquilo que mudou a minha vida foi eu enxergar aquilo que eu queria num papel, e eu assinei. Faça um contrato, coloca isso num papel. Como você se enxerga, o que você precisa fazer, quais são as cláusulas que vão te levar lá, como você gostaria de se comportar. Porque você do futuro vai olhar para trás e vai agradecer o você do passado, vai dizer muito obrigado. Aquela visão transformou em ação, e aquela ação deu esse resultado. E aí o eu do futuro vai dizer muito obrigado. É isso aí. Rodrigo, muito obrigado pela presença, pela participação. Foi emocionante que a entrevista, é sempre muito agradável conversar com os nossos alunos, as pessoas que chegaram lá e agora estão ajudando outros a conseguirem fazer o mesmo. Parabéns aí pela história e pelo movimento que você tem criado. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns, né? Por tudo isso que você construiu e está construindo a vida de tantas pessoas. Obrigado. E a você que nos acompanha, espero que tenha gostado da entrevista. Deixe seu like, deixe seu comentário, seu feedback. Assine nosso canal, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.